Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, nesse retorno, nessa volta às aulas presencial, vocês que não estão presencialmente com a gente, nós estaremos aqui virtualmente, mas sempre juntos. Tá bom? Então, nós encerramos o nosso livro, certo? Certo. Então, a Tite irá fazer uma revisão de tudo aquilo que nós já estudamos até hoje. Ok? Nós iremos pegar o nosso livro de inglês. Ok? Pegue um livrinho. Tá? E vamos para a página, ok? 11, page 11. Ok? Por quê? Porque nós encerramos, mas nós precisamos agora o quê? Fixar a matéria, ok? Porque é muito, muito necessário que vocês estejam feras, ok? Em todas as matérias do livro. Tá? Então, nós começamos estudando o quê? Tá? Greetings. Teacher. O que é greeting mesmo? Tenho certeza que alguns de vocês estão se perguntando. Porque como nós estudamos lá no início, tá? Das nossas aulas, vocês já podem ter se esquecido. Ok? E por isso, nós iremos fixar e falar mais uma vez sobre greetings. Ok? So, aqui no number one, tá? Já tem pequenos comprimentos. Então, como vocês podem perceber, grints, ok? Significa, tá? Comprimentos. Quais são os comprimentos que vocês fazem, ok? Quando vocês saem de um local, chegam a um local, ok? Se despeçam, ok? Então, vocês irão novamente reaprender, relembrar os comprimentos, tá? Vamos lá. Number one. Observe the pictures, listen and write what people are saying, ok? Observe as imagens, ouça e escreva o que as pessoas estão dizendo, tá? Vamos lá. Tem quatro imagens, certo? Correct. A primeira é uma menina, tá? Ao ar livre, com os braços abertos. Ela está o quê? Cumprimentando o dia, tá? Ela está cumprimentando o dia. Então, isso significa que ela está dizendo o quê? Bom dia. E o que é bom dia em inglês? Good morning, ok? Então, good morning, ok? Tem um outro comprimentozinho aqui ao lado do good morning, que é o good afternoon. A teacher já explicou, ok? A diferença do good afternoon, do good evening e do good night. Mas eu vou explicar novamente, tá? Good morning. Bom dia. Quando você chega a um local, ok? Você, good morning. Hello, good morning. Quando você chega à escola, good morning. Quando você chega ao trabalho, good morning. Quando você chega de manhã em casa, good morning, ok? Bom dia, tá? É um comprimento, ok? De quem está chegando, tá? De quem está cumprimentando logo no início do dia. Bom dia, tá bom? Você pode utilizar para os seus vizinhos de manhã, para o padeiro, porteiro, tá? E assim por diante. Good afternoon. É quando você está chegando, mas não é de manhã. É o quê? À tarde. Você pode utilizar para quê? Por exemplo, vamos almoçar, ok? Vamos almoçar. Parte da tarde. Good afternoon, ok? Good afternoon, friends. Good afternoon, family, ok? Bom dia. Boa tarde, né? No caso, good afternoon. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família. Ok? So, good evening and good night. Vamos explicar aqui para vocês novamente essa diferença, porque eu ainda sinto, tá? Certa dificuldade, ok? Vamos lá. Good night. Good night é quando você está de noite, mas se despedindo, ok? Então, quando você chega a um local, você não fala good night. Você fala good night quando você está se despedindo, ok? E já é de noite. Por exemplo, você foi a um shopping encontrar os seus amigos, ok? Meet your friends, tá? Encontrar, encontrar seus amigos. Então, você vai embora, ok? Go to the room, ok? Voltar para casa, tá? Você se despede com good night, ok? Agora, você está chegando no shopping, tá? O que você utiliza? É à noite. Umas sete da noite, por exemplo, ok? Você vai utilizar o good evening. Mas, Tietchan, por quê? Se o good night é boa noite. Sim, good night é boa noite. Mas é boa noite se despedindo, ok? Bye, bye. Good night, ok? E o good evening, ok? Good evening? É chegando. Hello, hello, good evening. Ok? Chegando a um local, utilizando o good evening. Ok? Show. Show. Então, na letra A, dessa linda menina, ok? Girl, beautiful girl, cumprimentando o dia. Good morning, ok? Na letra B, a mamãe está se despedindo do filhinho. Bye, bye. Então, vai utilizar o quê? Good night, ok? Na C, é a parte da tarde, onde os dois amigos, two friends, estão se cumprimentando, ok? No trabalho. O que vai utilizar? O diácono, ok? O diácono. Letra D, tá? Todos, tá? Family, ok? Dinner, together. A família, ok? Está o quê? Jantando juntos, tá? Eles estão jantando, conversando, interagindo, tá? Então, vai utilizar o good evening, tá bom? Boa noite, mas com a chegada, ok? Quer dizer o quê? Que vocês vão ter um momento ainda juntos. O good night, não. É você se despedindo. É como se fosse a última frase que você vai utilizar com aquelas pessoas na noite. Good night. Bye, bye. Agora, good evening, quer dizer que tem uma longa noite, ok? Tem outros momentos que vocês vivenciarem, ok? Pela frente, tá? E esse foi o nosso number one. Agora, o number two. Observe the situation, bello. Please stand and match the shadows with the picture, ok? Temos duas imagens aqui, certo? Correct. Na letra A, tá? Estão se cumprimentando. E na letra B, ok? Estão se despedindo. Então, qual será o diálogo correto para cada imagem? Vamos lá. Bye, bye. See you tomorrow. See you. Você está o quê? Bye, bye. Tchau, tchau. Vejo você amanhã. E a outra responde. Vejo você. Então, qual vai ser a imagem? A letra A se despedindo. Bye, bye. See you tomorrow. Or B. Ok? Dando tchauzinho. Letra B. Tá bom? Por quê? Porque eles estão se despedindo. Bye, bye. See you tomorrow. See you. Ok? So, outro diálogo. Hello. How are you? I'm fine. Thanks. Então, é esse, ok? É o cumprimento, ok? Estão se cumprimentando. Ou seja, tá? Estão chegando, se encontrando agora. Tá mal. Quando você encontra alguém? Como que você pergunta, né? Quais são as primeiras frases que você utiliza? Oi, tudo bem? E aí, Nia? Como você está? Como foi o final de semana? O que a Tietchan sempre pergunta para vocês? Bom dia, meus amores. Como foi o final de semana? Vocês estão bem? Tá? Quais são as novidades? Então, tá? Você está cumprimentando. Ok? Vamos lá. Page 12, página 12. Tá? De acordo com as situações do number 3, está perguntando da atividade number 2. Tá bom? O que cada imagem, cada letrinha está dizendo? O que elas poderiam dizer? Oi! A situação B or situation A. Tá? Situação, ok? Situation B or situation A. Situação B ou situação A. Que estão dizendo hello. Vamos voltar lá. Tá? E a imagem que eles estão se cumprimentando, né? A ou B? É a A. Ok? Que elas estão apertando a mão, ok? Friends. Ok? Agora. Situation shouldn't say goodbye. E aí? Goodbye. Situation B. Por quê? See you tomorrow. Bye bye. Ok? So, no number 4, nós já estudamos aqui que teve um diálogo. Certo? Certinho, tá? Temos um diálogo aqui onde vocês irão completar, né? Ou já completaram, ok? Com os grimmings corretos, tá? Por exemplo, você chegou agora, você vai dizer bye bye? No. Você vai dizer hello, good morning, or good evening, or good afternoon. Dependendo do dia, tá bom? O de manhã, good morning, de tarde, o de afternoon, de noite, or evening, ok? Quando você está agradecendo, você utiliza o quê? O bye bye? No. Você utiliza o thanks, ok? Thank you. Ok? Quando você está se despedindo, você utiliza o quê? O hello? No. O bye bye. Tá bom? Então, aqui nesse diálogo, você irá completar, tá? Com os grimmings, ok? Com as formas corretas. Então, aqui nós relembramos alguns grimmings, certo? Certinho, tá? Algumas formas de você chegar e cumprimentar, se despedir, agradecer, concordar, ok? Ok. Então, meus amores, vocês irão agora, tá? Montar um diálogo, tá? In your house, ok? In your home, tá? Na sua casa, ok? Um diálogo onde você irá utilizar alguns grimmings, ok? O diálogo deve ter, no mínimo, tá? Cinco frasezinhas, onde você irá utilizar os grimmings que nós aprendemos, ok? E que nós relembramos agora. Ok, meus amores? Então, de acordo com a page 12, tá? Onde vocês podem ver aqui no number 4. This page, ok? Nessa paginazinha aqui, tá? Diálogos, grimmings, cumprimentos, ok? Despedidas. Você irá montar o seu próprio diálogo, tá bom? Vamos treinar. Vamos ficar muito, muito bons, tá bom? Para não ocorrer mais dúvidas durante algum diálogo seu com os seus pais, ou com a teacher, ou com a classe, ok? Students or friends, tá bom? Com os alunos, ou com os seus amigos, tá? Nenhum tipo de dúvida sobre, ok? About your grimmings, ok? Sobre os grimmings. Ok, meus amores? Então, a paginazinha. Eleva, ok? And 12, página 11, página 12. Nós estudamos e relembramos agora os grimmings, ok? E esse foi o homework da teacher, tá? Nós estaremos estudando isso em sala também, ok? Então, para vocês que estão em casa, ok? Não estão em aula. Sitam-se abraçados, beijados, amados. E eu espero ter todos vocês comigo em breve, ok? Ok, meus amores? Então, two kisses, beijinhos, tchau, tchau. Estamos juntos, sempre conectados, ok? Bye, bye, friends. Bye, bye, babies.